Bom, o que que mudou na minha vida depois que eu coloquei as lentes, né? Dá pra se dizer o seguinte, veio uma pandemia, né? Onde teve que se usar a máscara, mas mesmo assim, eu tinha um objetivo, né? Que era o meu casamento. Eu hoje me olho e já digo, não, parece que eu já nasci assim, né? Mas quando eu vou olhar uma foto de mais antigamente, eu percebo o quanto está diferente, né? Com certeza mudou na minha autoestima, né? Eu acho que, talvez se eu pudesse dizer assim, ah, Cris, tu é mais feliz hoje, né? Talvez eu não diria assim, ah, eu sou mais feliz hoje, mas com certeza a minha autoestima é mais elevada, vamos falar assim, né? Eu continuo sendo feliz, eu já era feliz antes, né? Mas eu busquei, talvez por isso, fazer essa melhoria no meu dente, vamos dizer assim, né? Com certeza se eu pudesse indicar, eu indicaria sim. A hora única, pra quem me pergunta onde eu fiz, eu falo com todas as letras, né? Com todas as palavras que foi aqui na Hora Uni.